E aí, Má, e aí? Para de ter vergonha, caramba. Para. Má, para. Menezes. 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 Gatinha. Ai, meu Deus. Lígia. Lígia, terremoto, terremoto. Lígia, balança na hora. Ao ônibus, deixa eu filmar. É, pessoal, chato. É, pessoal, chato. Vamos filmar lá atrás. A professora Kelly, deixa eu filmar. É, mas... Vai. Ah, não, Lígia. Ela não tem isso. A professora Kelly, deixa eu filmar. Aê, a professora. Que mamãe cara, que doce. Agora, parou, parou, parou. Vamos parar. Uh, acabou. Tem um banheiro? Banheiro. Banheiro sanitário. Mostra o que ela está. Mostra o que ela está. É embaixo do ônibus. Um aparelho amanhã.